Cyberpunk 2077, mais com mods Quando der esse bug, é só você alternar a visão de primeira pra terceira pessoa de novo. Até hoje, possui de... Fala rapaziada, aqui é o Arista e este é o Gameplay Underground. Com o Appearance Menu Mod, o menu de aparência, você pode respawnar qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Tu tava sem roupa. A Judy... Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Que cara é essa, Judy? Ela faz coisas absurdas. Quer namorar comigo? Qualquer pessoa. Eu tô, tô com fome, quero mais. Qualquer NPC. Reviva seu amigo Jack. Qualquer objeto e qualquer veículo. Vou mostrar como faz tudo isso. Olha só, cara, eu tô sem tempo. Dá pra desacelerar o tempo. Deixar no modo Deus. Com vida infinita. Modo terceira pessoa. Mudar o horário, clima. Dropar amigos ou inimigos. Drones. Customizar veículos. Tem até o Kojima. Se liga no Kojima. Cê é louco, Cyberpunk é outro nível. E tem as lendas. Adam Smasher. O cara tá até manso. Morgan Blackhand. É mentira! Doeira, isso não tem. Cadê a nova DLC, CD? Mas tem o Saitan. O Kojima fica só se escondendo no tiroteio. Até que tá corajoso hoje. Ou será que não? A cara do homem. Kojima é ligeiro. E eu descobri um glitch que faz com que o NPC te acompanhe dirigindo pela cidade. E eu vou ensinar também. Cadê sua mãe, moleque? Olha o olho da criança. Só implante cibernético. Tô com saudade da Nibu. Tudo é chato. A mulher só no Zap Zap. Não, não. Eu tô bem. Valeu. Na moral, olha a minha moto. Mil grau. Bom, rapaziada. Vamos ao que interessa. O Cyber Engine Tweaks. É um mod auxiliar. Entre outros que você precisa ter. Para utilizar a maioria dos mods. Para usar o menu de aparência. Aperte a tecla de atalho do Cyber Engine Tweaks. E essa janela é o menu de aparência. Se atualizar o jogo. Obrigatoriamente tem que atualizar todos esses mods utilitários. Na aba Spawn. Você tem uma lista com todos os personagens do jogo. Separados por categorias. Spawnando o NPC. Clicando em Target. Você seleciona o trajeto. E consegue alterar a aparência deles. Na aba Shopping. Você consegue trocar a sua skin por qualquer personagem. Mas tem que recarregar o safe. Na aba Decor. São itens decorativos. Para decorar seu apartamento. Ou criar um novo cenário. Mas ainda não descobri como deixar salvo. O que você coloca? Comenta aí se você souber. Em poses. Você consegue ativar animações nos personagens selecionados. Já em Toes. Em Open Target Toes. Você abre a ferramenta de deslocamento e movimentação dos objetos. Do eixo XYZ. Em general. Actions. São as ações gerais dos NPCs. Todos amigáveis. Morte e fake. Despawnar todo mundo. Todos te seguem. Todos morrem de verdade. E ciclar a aparência. Tem como teleportar também para qualquer localização. Sem precisar digitar código igual no Cyber Engine 3. Ações de tempo e clima. E também da velocidade do tempo. Podendo deixar tudo em câmera lenta ou congelar o tempo. Nas ações da V. Tem como habilitar o modo passivo. Modo Deus. Oxigênio infinito. E spawnar a cabeça da V. Que como vocês sabem no reflexo aparece sem cabeça. Só que o cabelo pode atrapalhar. E tem como ativar também a câmera em terceira pessoa. Mas olha que bizarro. Deve ser por isso que Cyberpunk não tem terceira pessoa. Depois eu dou uma causada. No modo diretor são alguns scripts que dá pra fazer. Posições de câmeras diferentes. E nas configurações em settings. São algumas configurações gerais do mod em interface. Tá meio bugado. Acho que por estar gravando tá tendo uma queda de FPS. Parei do save onde eu tava. E só pra mostrar rapaziada. Isso daqui não foi o mod não. Ixi, tá dando umas bugadas aqui enquanto eu gravo. Rapaziada, isso daqui é Cyberpunk no HD também. Dá dessas, hein. Pelo menos aqui no meu PC. Olha isso. Eita. Os caras atrás de mim. O naipe da moto. Saí daqui rapaziada. Consegui da fuga. Bom, vocês estão vendo a moto aqui, né rapaziada. Esse é o futuro. Olha o design. Cústico. Ih, quebrou a parede até. Pra você que não sabe como instalar, tem o tutorial. Vou deixar o vídeo aqui no card. Ou na descrição pra você ver. E com ele você faz várias coisas rapaziada. Nossa, mó dificuldade pra sair daqui, hein. Eita. Aê. No vídeo que eu falei, a gente usou alguns cheats, né. Aqueles códigos que a gente escreve no console lá, que tem na planilha. Mas aqui eu vou mostrar mais como que usa o menu de aparência também. Pra vocês poderem entender como que é a mecânica de mods. E nesse mod, como ele é praticamente no menu do Cyber Engine Twix. E com ele você consegue respawnar qualquer coisa, rapaziada. Qualquer coisa. E tem o console, toda a interface lá pra você escolher os personagens, os veículos. E também objetos. Dá pra decorar o apartamento. Eu vou estar mostrando tudo isso aqui no vídeo. Eita, o que você tem pra vender, hein. Bom, rapaziada. Eu uso um outro mod também que faz os personagens falarem. Sem você precisar. Os NPCs, no caso, né. As pessoas na rua falarem. Sem você precisar interagir. É? O que que tá rolando pelo mundo? Olha, eu tô esperando uma amiga. Quem é você? E aí? O que que tá rolando? Como eu posso ajudar? Só procurando um lugar aqui pra não cair muito FPS enquanto eu gravo aqui, rapaziada. Aqui é muita árvore. Com certeza vai cair. É verdade. Acha que eu tô de sacanagem? Ainda vai cair. E aí? Arrumei confusão aqui. Desculpe! Bom, rapaziada. Primeiramente eu vou spawnar o Jack. Dá pra reviver o nosso amigo Jack Wells. Bom, abri o menu aqui, rapaziada. É o mesmo atalho do Cyber Engine Twix que você cadastra. Configura. E aí? O Jack apareceu na nossa frente. Então, você respawna eles como aliados. Primeiramente, antes de dar um peão aqui, dar uma causada, eu vou mostrar um glitch que eu descobri. Que dá pra andar de carro com esses NPCs que estão junto com você. Fortnite City. Primeiro a gente vai ter que chamar o carro. Ó, eu chamei um carro aqui. Caliburn. Ó, ele caliburn. Aí você tem que causar um glitch, ó. Esse glitch, ó. Que o Jack, ele senta no mesmo banco que você. Dá com os outros NPCs também, mas com o Jack é melhor, porque sempre dá certo. Não sei se tem alguma configuração que faz ele conseguir dirigir, né? Eita! Ó a motinha aqui. Futurista. Bom, rapaziada. Você tem que se distanciar agora pra respawnar o carro de novo, que ele fica lá. Ó uma moto ali. Um salve pro mano que não acha as motos. Eu sempre vejo moto aqui no jogo. Bom, se distanciando daqui, rapaziada. Eu chamo o carro de novo. Tem um gargalo aqui no meu processador. Bom, rapaziada. Ó, entro no carro. Meu Deus, o Jack bugou aqui. Igual aqueles bugs do PS4 que tinha no lançamento. Então, se o personagem entrar no banco do passageiro, daí não dá certo. Ele tem que entrar ali no banco do motorista mesmo. Ué? Ele não tá entrando no carro? Ele tem que entrar junto com você ali dentro, rapaziada. Aí, ele começa a seguir você com o carro. Mas eu acho que não tá dando certo com essa moto aqui, não. Vou chamar um carro pra mim também. Mas entender o processo, né? É só você chamar o carro. Você entra no carro. Aí, o NPC que você respawnou, ou seja, o Jack. Eita, o cara é o Flash. Ele tem que entrar junto com você no banco do passageiro, bugando. Dois ocupando o mesmo espaço. Ah, agora eu entendi. Ah não, ó. Deu certo sim. Ele já tá indo lá no carro. É que tá longe pra caramba. Chega mais, Jack. Eita. Eita. É um bicho filho da puta. Ô, louco, Jackzera. Não era pra entrar aqui comigo, não. Mal vi seus movimentos. Maluca ninja. Ó. Entra. Aí, agora vai. Agora vai. Ó, ele saiu. Agora eu entro no carro aqui, rapaziada. Vai vendo. Ó lá. Ó lá. Entrou no Caliburno, Jackzera. Eita. Bora dar uma causada agora por Night City. Pô, Jack. Aí não, né, mano? É brincadeira. Primeiro rolê aí, Jack. Dando uma dessa comigo. Você é burro, cara. Que loucura. Bora. Ó lá, o Jack. Você é louco, mano. Ha, ha, ha. O maluco causando lá no trânsito. Caralho. Bom, dei meia volta aqui. Cadê o Jack? Aí. Calma. Calma aí, calabrizoso. E vem o Jack. E vem. E vem. Batendo em todo mundo no Caliburno é mil por hora. Nossa, rapaz. Eita. Opa. Já deu pra ver que dá pra dar uma causada, rapaziada. Legal. Bom, dá pra chamar outras pessoas também, rapaziada, ó. A V. Eita. Respaldou no meio do carro. É bom descer do carro pra fazer isso. Qual que é a V verdadeira? Não sei. Ó, o Johnny. Ó, dá pra mudar aqui também, rapaziada, ó. Nessa aba Scan, você consegue mudar a skin ali do personagem, a roupa dele. Ó, outra moto ali. Aqui em cima na aba Scan, a gente consegue escolher várias roupas, várias skins. Bom, chamei o Johnny aí também. Vamos de gangue. Ixi, deixou o Johnny pra trás lá, rapaz. O louco, Jack. Eles ainda não se conhecem, né? Não. Eu ia ver aqui, rapaziada. Vamos ver no modo foto. Então, comenta aí qual que você acha que é a V verdadeira. Não sei. Não sei. Eu não sei. A minha eu sei qual é, né? Mas é a V e V. Tem um V masculino também. Mas não é tão parecido com o dos trailers. Você é louco, rapaz. Você vai morrer. Bom, vamos nessa. Ah, de novo, velho. Eu só me fodo nessa merda. Não vai dar, rapaziada. Vamos sair fora aí e chamar outro veículo. Agora vamos de veículo armado. Olha, esse daqui tem quatro portas. Daí cabe todo mundo. A intenção agora é dar uma causada, rapaziada. Vamos chamar a atenção da polícia. Eita. Poste indestrutível. Quero ver o caos. No trailer do Phantom Liberty, do patch 2.0, tinha uma cena bem assim, ó. Vamos. Cuidado pra não acertar o Jack. É meio estranho, ó. Eu juro que eu tô tentando não acertar o carro dele. Aham. Ó, a polícia já tá na maldade. Ah, não é. É os caras de gangue. Ah, bom. Nossa, é sem dó mesmo essas metralhadoras aqui. É relativo, hein. Precisava muito de um modo online nesse jogo. É verdade. Pode na hora, os carros, rapaziada. Eita. Tá uma hackeada aqui. Eita. Eita, porra. Aí a polícia já tá braba. Já não tem pra ninguém, rapaz. Misericórdia. Bom, vamos aí. Eu tô com medo de explodir o carro do Jack, porque eu atirei pra caramba no carro dele. Olha lá, batendo ainda. Vamos que vamos. Nossa, tá braba a polícia. Isso que tá com uma estrela só. Nossa, na contramão o negócio é complicado, hein. Eita. Pô, meu. O Jack é uma seta, os carros. Ah, a firma toda tá aqui. Por que ninguém tá atirando da polícia? Não sei. Ó, o Johnny. A B, que é não ver. A B canônica. E nosso cliente moderna. A traseira antiga. Olha o Johnny aqui, mano. Mentira. Não goste de conversar. Acha outra pessoa. Chamei o Jack de novo aqui, rapaziada. Agora trocamos de carro. Não sei se ele vai conseguir usar a metralhadora do carro. Não sei se tá programado isso. Mas vamos aí. Vamos respirar. De novo, ele ficou pra trás. Você parece que é burro, rapaz. Olha. O cara é desesperado, mano. Caiu num lugar não muito bom aqui, hein, rapaziada. Não tem mim ainda. O negócio ainda tá na minha tela. Pô, aí não, né, rapaziada. Toma. Agora já deu, né. Vai, toma. O cara já tá a pé também, já saíra do carro. Ele não tem física de atropelamento, parece. Ó, dá pra gente respawnar várias pessoas também, tá ligado? Ó, o Adam Smasher. Takemura. É tudo por aqui que mexe, rapaziada. Colocar a Songbird aqui também. A Jude. Eita. Aí. Ó, arrumei a roupa aqui, rapaziada. Deixa ele se safar. Panão. Ó, em Scan aqui você consegue mudar a roupa. Dá uma Reed. Ó, mudar a roupa do Reed aqui também, ó. Tem várias skins. Aqui também tem as abas, né. Tem os personagens principais, personagens secundários. Tem os canais, tipo, ó. Dá pra respawnar a Wakaku, mas eu vou respawnar ela. Pra não ficar muita gente aqui também. O João Sem Braço. O famoso João Sem Braço. Aí, ó. Medicânicos. Por exemplo, ó. Nina Kravitz, DJ. O Victor também. Cadê o Victor? Aí, ó. Victor. Bom, rapaziada, ó. Daí você pode respawnar aqui. E tem vários outros também que dá, ó. Tem vários membros de gangue. A Dara Saka. Maelstrom. Aí, ó. Brick. Gangue dos Animais. Tá louco. Os caras só implante de força e bioware. Cyber psicopatas. Ó, vou botar um drone aqui, ó. Parece um mosquitinho. Poderia ter uma mecânica de poder contratar uns drones, né. Pra ficar com a gente, assim. Seria interessante. E chamar também os amigos pra dar um rolê. Tamo com uma gangue forte aqui, né. E só o Adam Smasher já dava conta. Cadê a polícia? Traço bem explícito de cyber psicose. Você entendeu, velho? Marginais ali. Eita. Caramba. Sobreviveu ainda. Eita. Ó o cabelo da Songbird, rapaz. Nossa, mano. Que bizarro. Esse carro parece um chaveirinho. Caramba, mano. A polícia tá forte aqui, hein, velho. Ó, rapaziada. Outro mod é esse aqui também, que não tem o tempo de espera pra pegar a arma de arremesso. Ó, tá todo mundo se acumulando ali. Nossa, quanto, velho. Tá explodindo alguns carros aqui. O maluco é trilha rede. Eita. Deu nem pra ver, explosão. Só queria isso. Nossa, tem uns caras com uma arma muito forte, velho. Pegar uma 12 melhor aqui. Ó, a gente poderia contratar um tobozão desse. Dá pra spawnar também um tobozão desse. Ó o Adam Smasher aqui, rapaz. Cara, quanto policial, velho. Vou dar um contagem aqui. Melhor coisa. Os caras não morrem. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer, esses caras aqui. Bala, né, cara? Cadê a Max Tech? Que isso, rapaz? É o Adam Smasher? Pelo jeito, hein. Nossa. Ó, agora tá vindo uns caminhãozão. Joga num DualShock, rapaziada. Bom, tamo aqui agora com vida infinita. Dá uma causada novamente. Até um drone aqui. Um drone enorme. Vamos subir no drone. Ó, não dá pra ficar em cima, não. Que isso aqui, rapaz? Achei que era um carro no chão, velho. Eu também. Ó, carrão, rapaz. Esse carro é da hora, hein. Não tô conseguindo pegar essa moto. Deixa eu hackear ela. Opa. Agora sim. É, puta que pariu. Estão acabando com a gente. Todas as unidades procuram em delírio. Eita. Atrasada. É um canhão essa arma do Johnny. É uma coisa louca. Tem outras ferramentas aqui também, né. Como essa daqui que deixa em terceira pessoa. Nossa. Caramba, rapaziada. Nossa. Geralmente não dá pra usar arma no modo de terceira pessoa. Mas andando normalmente por aqui, ó. Ah, meu Deus. Que coisa feia. Tá desgraça. Meu Deus. Para. Trouxe. Dezessete. Não dá. Olha, parece. Mano, parece um monstro. Meu Deus, irmão. Olha nessa tela. Tem como aumentar? Deixa eu ver se tem como aumentar. Não tem como aumentar, viado. Meu. Dá pra ter uma noção de como que seria em terceira pessoa esse jogo. Meu Deus. Ainda dá um grito desse, mano. Assusta qualquer um, meu irmão. Eita. A McStack tá chegando, hein. Eita. É, agora vai ser perigoso mesmo. Não duvido. Ó, em terceira pessoa tem essa vantagem, né. Quando você tá se escondendo, você tem um campo de visão maior. Bem louco. É meio tosca, né, as animações em terceira pessoa. Ele não foi projetado pra isso, o jogo. Bom, rapaziada. Fugiu um pouco do caos ali. Agora vamos transformar o Adam Smasher em inimigo. Caramba, mano. Acho que eu fiz alguma coisa que o Reed não gostou. Tem que tomar cuidado com o Fogo Amigo por causa disso, hein. Calma, calabresa. Calma, cagatron. Morre, diabo. O cara jogando granada, velho. Nossa. Bom, ele tá pior que o Adam Smasher, hein. Tá uma hackeada aqui no Smasher. Caramba, mano. Só que o Reed tá sendo um problema. Parece que ele tá com a vida infinita, mano. Ó, nada mata o cara, velho. Bom, rapaziada. Outra coisa que dá pra fazer é desacelerar o tempo, né. Bom, rapaziada. Aqui, ó. A gente deixa bem lento. Sem som de vista. Olha isso que interessante. Os caras tudo em câmera lenta aqui, né. Ó. Eita. Ó. Dá pra ver o trajeto da faca, mano. Nossa, acertou no olho, velho. Eita. Uma faca sobreviver já é duro, né. Mas duas... Nossa, rapaziada. Regência. Apertar mais uma facada. Ih, subiu a faca aqui, rapaz. Ó. Ixi, mano. Atravessou, mano. O sistema nervoso ali, né. Não tem nem como, mano. Ó, dá pra espalhar várias coisas, rapaziada. Ó, um basilisco, por exemplo. Por essa você não esperava ali. No meio da cidade, um basilisco. Rapaz, não fica como. Rapaziada, essa foi nossa zoeira com mods. Vamos encerrar o vídeo por aqui pra não ficar muito grande. Que nojo. Se curtiu, deixa seu like pra apoiar o canal. Se inscreva para acompanhar nossos conteúdos. E comenta aí se deu certo pra usar o mod. Qual mod você quer ver por aqui. Forte abraço. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho